errado após a derrota para o América. 194 jogos, 87 vitórias do Botafogo, 58 do América. Algumas partidas entre os finalistas da Taça Guanabara foram inesquecíveis. Rio São Paulo de 2002. O América entra em campo depois de 11 derrotas e um empate. O Botafogo, ao contrário, briga para passar de fase. Mas quem é o goleirão que fecha o gol do América? Ele mesmo, Max, que hoje está no Botafogo. O resultado, 1 a 0 América, gol de Gilbala. A derrota atrapalhou os planos do Orbe Negro, que mais tarde precisou justamente de três pontinhos para se classificar. Na Páscoa, uma vitória surpreendente, daquelas que viram a cabeça de qualquer herói. Nós somos homens, somos profissionais e quero desejar essa vitória a todas as mães do Brasil, que hoje é dia das Páscoas. Um beijo. E já começaram... Pelo Brasil...